E bora lá então a nossa receita de hoje, um copo, estou usando aquele tipo requeijão de leite bem gelado, ele tem que estar bem geladinho, um copo de açúcar, estou usando açúcar cristal e aqui pessoal é uma colher apenas, uma colher medida de emulsificante, estou usando o emulsificante da iceberg, então é muito importante também a gente não exceder no emulsificante não, então bora lá bater, aí eu vou aproveitar e vou colocar corante isso, a gente já vai fazer a nossa cobertura colorida, é isso aí, consegue colorir depois? Claro que sim, eu tenho vídeo já que fiz algum tempo atrás que eu fiz a coloração depois, mas hoje eu vou bater já colorindo para mostrar para vocês aí, o batimento é em velocidade alta o tempo todinho e vocês vão vendo aí que vai criando aquele volume, essa cobertura aí, fica uma cobertura leve, o rendimento é ótimo, você consegue cobrir um bolo de até 30 centímetros de diâmetro, tá? Então, numa parte um bico um pouquinho mais fino, depois um bico um pouquinho mais grosso, mas você consegue sim aí por causa do rendimento que vocês vão ver na finalização aí do vídeo. E de onde vocês estão vendo esse vídeo? Aonde que esse vídeo está chegando aí para vocês? Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo e vocês estão aonde? Ah, e outra coisinha que eu gostaria muito de saber, se vocês curtem coberturas diversas, tá? Eu sou apaixonada por chantilly, tenho que falar para vocês, que vocês veem aí meus bolsos são tudo com chantilly e para cliente também é com chantilly, mas a gente também tem o pessoal que curte outros tipos de cobertura, então, bora lá, a pedidos atendendo. E a gente começa com esse aqui, que é uma cobertura super fácil, um valor, como eu falei para vocês, não fica um valor caro também, e bora lá, vamos batendo. A cobertura, ela tem que ficar numa textura de suspiro. Então, mostrei para vocês, vocês podem até virar a embalagem, que não cai, simplesmente ela fica super firminha, dá a aparência de algo mole, mas não é não. Então, você está aí no ponto de suspiro que você consegue. Então, bate muito, muito, muito bem, velocidade alta sempre. Olha a textura que fica, pessoal, é essa textura de suspiro, assim. E aqui com o bico, a nossa demonstração é com o bico 1M da Bricoflex, e olha como que fica os detalhes do bico, é perfeito sim, pessoal. Então, bora lá, que outras sugestões de cobertura, deixe para mim aí nos comentários. E não tenho como agradecer o carinho de vocês, meu muito obrigada mesmo. Ah, e se você puder compartilhar o vídeo, meu muito obrigada. Assim, mais pessoas aí conhecem o canal e conhecem as páginas também. Um beijo no coração de todos. Então, se você quiser mais coberturas diferentes, deixa aí para mim, que no decorrer aí, vou fazendo vídeos especiais aí para vocês, colorindo, batendo. Então, bora lá. E aqui, trabalhe em E. Eu gosto sempre de fazer com o M, que é um bico bem conhecido do pessoal, né? E a gente termina nas conchas aqui. Muito obrigada a todos pelo carinho, fiquem com Deus, e é claro que eu aguardo você no próximo vídeo. Ah, e a gente pode erguer aqui, ó, não cai. Gente, fica super firme mesmo, de verdade, ó.